Vai, faz aí. Fala galerinha do canal. Sobe, sobe, fala. Sobe, sobe galerinha do canal Matheus Farlinho. Tô na área mais uma vez. Hoje eu tô com a diminuição. Aê, é isso aí galera. Tô na área mais uma vez. Hoje galera a gente vai tá fazendo um drible muito massa aqui, que é o drible do Mané em cima do Neymar, cara. Um drible muito simples e facinho de fazer, cara. Então acompanha até o final aí pra você pegar todas as dicas, hein, beleza? Beleza, ó Vinicius, tô rindo aqui fora de você, cara. Galera, antes da gente começar, meu link do Instagram tá aqui na descrição, tá bom? Começa a me seguir lá, tá certo? Vou deixar também o Instagram do Vinicius e do Caio aqui na descrição. Vocês poderiam acompanhar eles lá também, beleza? Começa a seguir eles, hein? Molecada, gente boa. E você que é novo no canal aí, se inscreve aí, ativa as notificações pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber. Tá certo? E deixa aquele like pesadão aí pra ajudar muita gente aí, beleza? Fechou? Então bora lá pro vídeo, hein? Vandri, hoje a gente tem plateia aí, cara. Dá uma olhada ali, ó. Mostra lá, mostra lá. Mostra lá, galera. Olha lá, ó. Chega aí, galerinha. Galera, ficou com vergonha, hein? Então bora lá pro vídeo, hein? É nóis. Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Olha aqui, é muito simples o drible, cara. Então o Mané tá de frente pro Neymar, né? No caso o Vinícius tá sendo o Neymar e eu tô sendo o Mané. Ah, Vinícius, você quer ser o Neymar? Você quer ser o Mané? Você quer ser o Neymar? Então tá bom. É fã do Neymar. Aí o que acontece? Olha aqui. Ele dá uma balançada, cara. Entendeu? A bola tá rolando bem devagar pra frente. Nisso o Neymar tá na frente dele. O que que ele faz? Ele dá uma balançada. Ele faz aqui, ó. Pum. A balançada que ele dá seria o quê? Ele traz aqui como se fosse dar o corte pra lá. Então ele dá, ó. Dá uma balançada. Tam. E volta e faz um dois. Então seria dois passos. Seria essa balançada e volta. Certo? Lembrando que na hora que ele dá essa balançada aqui. Dá essa balançada no ar, ó. Ele faz que vai tocar na bola e vai com o corpo. No que ele vai com o corpo, ele traz de volta fazendo um dois. Então seria isso aqui, ó. Basicamente isso, ó. O Vinícius tá aqui na minha frente e a gente faz. E aí sai aqui. Só que pra entender direitinho. Quer ver, Vinícius? Fica aqui. Eu vou ficar de costas pro pessoal entender, ó. Então, exemplo. Tá aqui. Certo? Eu pego e faço. E saio. Pra ir embora. O drible é simples, cara. É só essa balançada. Aqui, ó. Balançou a perna e sai pro outro lado. Então lembra. São dois passos. A balançada e a puxada pra sair do outro lado. Lembrando que quando você dá essa balançada, seu corpo tem que ir junto, hein? Pra enganar mesmo o adversário. Aí o cara vai passar liso. Então, bora pros exemplos aí. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri